Eu acho que o próximo passo realmente é ir para o mundo virtual para começar a utilizar meios de anúncios como realidade aumentada, realidade virtual, entre outras novas tecnologias. O impresso é interessante, então as pessoas pegam um giro nos faróis da região, essas coisas. É gostoso você chegar no seu trabalho, você pegar o impresso, você ler, nós como anunciantes, você ver o seu anúncio ali, saber que está sendo entregue por um monte de pessoas. Então o impresso ainda tem esse peso para a gente. A gente conversa a respeito do giro com outras pessoas que também são empreendedoras e a informação que eu tenho sempre é a mesma, que é uma competência muito boa, uma credibilidade que o giro tem no mercado de sobre falar a verdade. O Pátio Osasco anuncia no giro há muitos anos já, é uma parceria duradoura aí. A gente sabe o quanto que o giro enriquece na região, aqui de Osasco, Alphaville, nesse entorno todo. O Pátio Osasco, Alphaville, nesse entorno todo. O Pátio Osasco, Alphaville, nesse entorno todo. O Pátio Osasco, Alphaville, nesse entorno todo.